No Blow Beats Favorito, favorito Não te lutas com essas moças da banda Não te lutas com essas moças da rua Só vão-te em mim, até pensares que és perfeito Só vão-te iludir e teu bolso vão extorquer Se tiveres aquela moça que te dá força Quando tu precisas, nunca te deixo na mão Te dá que eu sei esperada Ela te ama mais que ninguém Respeita ela, é tua mulher Segura e não larga-te pra mulher Respeita ela, é tua mulher Segura e não larga-te pra mulher Minha irmã não te luda As gomes da rua As promessas que te fazem Os presentes que te dão É mentira Tu sabes que é mentira Só vão-te usar E depois joga fora Se tiveres aquele homem que te Te dá força quando tu precisas Nunca te deixo na mão Te dá que eu sei esperada Ele te ama mais que ninguém Eu te ama mais que ninguém Segura e não larga-te pra mulher Amor dizia respeito Amor exige parceria Amor exige coragem Você consegue Amor exige respeito Amor exige parceria Amor exige coragem Pra lutar Amor exige coragem Amor exige coragem Amor exige coragem Obrigado.